É medo de arriscar. Isto faz parte de começar a técnica. Insegurança e medo de arriscar. Eu lhe digo que não tem risco ao paciente, mas pode perder uns mini-tornilhos mais que a princípio, mas vai pegando habilidade e técnica, vai pegando mais segurança e confiança para a instalação de mini-tornilhos. Seguro disso, ok? Sim, dificuldade da técnica. Em princípio todos nós temos dificuldade e com o tempo vamos ficando mais seguros, mas com mais habilidade para fazer la técnica.